Mulher tendo DR com o cachorro é a coisa mais fofa que você verá hoje. Trata-se de Rejane Reck, professora universitária, vegana e voluntária da proteção animal. Ela conta com quase 16 mil seguidores que acompanham sua vida com seus filhos de quatro patas entre gatos e cachorros. Em um vídeo visto por aqui nas redes, nos levou a Rejane. No vídeo, ela tinha uma DR sincera com um de seus filhos, que pasmem, parecia estar entendendo tudo. Rejane fala pra ele que é preciso ser mais tolerante com os irmãos, não ficar de implicância com todo mundo. E ele está compenetrado na mensagem, mas será que ele vai absorver o conteúdo? Este não é o único vídeo dela com o cachorro, são vários que ela compartilha com todos em seu Instagram. Rejane é vegana também e compartilha sua dieta e seu estilo de vida. Apesar de todos os seus filhos, Joaquim realmente parece ser o mais bagunceiro. Olha, Joa, o papo é reto hoje, sabe? O papo é reto. Sabe, cara? Eu vou te dizer um negócio, é muito chato esse negócio de tu ficar reclamando. Tu reclama da cabrita, tu reclama que a cabrita vem aqui na sala te olhar, tu reclama que o Joaquim, que o Valente chega perto de ti na hora de dormir, tu só não reclama da flor. A única pessoa que tu gosta de verdade dos teus, mano, é da flor. É, fala comigo. Tu reclama de todos, tu atropela o pitô, certo? O gato tu corre atrás, tu já matou passarinho. Tu não é uma pessoa assim muito sensível aos teus manos, aos teus manos animais. E esse negócio de ficar assim brigando e reclamando, porque pegaram, na hora tu fica até controlando se vão comer mais ração que tu, tu fica controlando se pegaram teu petisco. Tu reclama que tu não tá de roupa e tá frio, né? Tu reclama. E o que que acontece quando eu te coloco roupa? O que que acontece? Quem é que come a roupa? Quem é que mastiga a roupa? E roupa não é barato. Não dá pra botar uma roupa e duas horas depois tem que jogar a roupa fora. Porque tu come aqui. Tu come, tu lembra disso ou tu esqueceu? E agora tu fica reclamando que tá frio. O que que eu vou fazer? O que que eu vou fazer contigo? Esse negócio de reclamar é um negócio muito chato. É muito chato. Pessoas que reclamam, reclamam, reclamam. A gente tem que ser um pouco mais leve, assim, com o universo, com a vida, sabe? Não pode reclamar da ração. Ah, porque a ração, essa vez o sabor não era, não era x, era y. Não pode, né, Joá? Cara, tua ração é boa. É ração premium. E tu reclama? Tu reclama porque a flor comeu dois grãos de ração ali no teu pote? Tu reclama que deitaram na tua cama e tu deita na cama dos outros? Acho que a gente não pode ser assim, sempre reclamando. Acho que a gente tem que melhorar. É, tu tá disfarçando, Joá? Ô, Joá? Tu tá disfarçando? Não é pra disfarçar. O papo é reto aqui, tá? Vamos tentar fazer um domingo sem reclamações amanhã? Fazer um domingo legal, assim, de boas? Vamos tentar? Vamos tentar, então. Amanhã a gente vai tentar. Obrigada.